Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal novamente, eu sou o Fábio Rio e hoje nós estamos no Termas dos Laranjais, aqui em Olímpia, São Paulo um dos principais e mais visitados parques do mundo hoje você vai conhecer quanto custa esse parque para você poder visitá-lo quanto custa para você se alimentar, quais são as opções de restaurante e todas as atrações que o parque te disponibiliza principalmente para os pequenos, tanto para crianças de 6 meses quanto para nós, os adultos então fica aqui comigo, não vai embora não e vem Daniá! nós ficamos hospedados no Enjoy Olímpia Park Resort e se você quiser saber um pouco mais sobre ele, vou deixar aqui no card o link sobre o mesmo que fica a 500 metros do parque Pessoal, estamos aqui nos Termas das Laranjais, é isso o nome? Laranjais! Laranjais, é isso que eu falei nós viemos de carrinho de golfe do hotel, foram no total 100 metros se você tiver fila para pegar o carrinho, não pegue o carrinho, vem a pé é muito pé a ideia de pegar o carrinho foi desse moço não, eu não, eu ia querer vir de a pé vamos entrar aqui no Termas passar pelos protocolos do Covid esse é o nosso amigo Flávio tudo bem pessoal? Vinícius eles já são famosos Crianças de até 6 anos ganham duas boias logo na entrada para dar mais segurança aos pais pessoal, uma dica, se você comprou o seu ingresso no parque, no hotel você vai ter que trocá-lo ali, naquela fila, tá? se você comprou o ingresso direto aqui nos Laranjais você entra por aqui que não tem fila no nosso caso a gente comprou no hotel e aí tem que trocar e aí tem que pegar aquela filinha lá para depois vir para cá a entrada foi bem tranquila e rápida no parque e os protocolos de segurança foram todos adotados entramos pessoal, assim que você chega o ideal é você já pegar a chave de um armário e aí você pode escolher até o armário a cor que você quer do setor e já pegar o seu cartão de consumação então aqui a gente já vai colocar um crédito de 50 reais e aí a gente vai consumindo ao decorrer do dia Renata, dona do sorriso mais belo e a risada mais alegre do Brasil Olá, bom dia, tudo bem? tá bom, obrigado então 5 reais fica de calção do cartão e o armário custa 25 reais o guarda-volume 10 fica de calção da chave se você quiser usar o cartão do parque e usar o armário, é só dinheiro que aceita se você quiser andar com o seu cartão de crédito você consegue usar o seu cartão de crédito o cartão do parque você abastece em dinheiro consome, se sobrar eles te devolvem o dinheiro por isso que não pode ser cartão de crédito e deve o Termas é o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o quarto mais visitado do mundo com mais de 50 atrações para toda a família o parque ocupa uma área de 300 mil metros quadrados sendo famoso por sua água termal natural com temperatura entre 26 e 38 graus o parque funciona todos os dias do ano e tem capacidade para receber até 20 mil pessoas por dia os horários é de terça a domingo das 8 às 20 e de segunda-feira das 9 às 8 agora, sem mais churumelas vamos ao que interessa a ação e a primeira é a asa delta uma estrutura molhada em forma de U com 10 metros de altura onde se desce em uma boia dupla entra em um toboágua e cai em uma piscina vamos acompanhar esse outro brinquedo aqui que faz uma... olha lá que legal vamos lá, pini a próxima atração é a montanha-russa aquática na nossa opinião a melhor atração do parque é diferente de tudo que já vimos em parques aquáticos é a primeira montanha-russa aquática do Brasil primeira dica, quando você chegar no parque olha, esse aqui é o Flávio agora a câmera dá pra ver até o dedo no nariz dele primeira dica quando você chegar no parque vem pra montanha-russa porque a fila é grande e cada vez tá ficando maior mas o que eu quero dizer pra vocês é que normalmente quando você vai num brinquedo que vai boia você tem que carregar a boia aqui não que legal aqui a boia vai toda por um mecanismo oi pessoal, tudo bem? tá chegando a hora emocionante essa aqui é a montanha-russa aqui no... Sermas de Laranjeiras Laranjeiras aqui a turma toda o Matheus tá de boa ali ó pessoal, obrigado vai me aquecer eu tô com frio tô com medo tô com tudo chegou com vocês Matheus o nosso príncipe Peter Pan Lucas e Nath o casal fitness o Vini o nosso roteirista o responsável por todas as escolhas do grupo pessoal, agora aqui é a piscina de ondas chegamos agora no Kamikaze e no Everest são dois toboáguas com descida em queda livre sem boia com 30 metros de altura são as atrações mais altas do parque aqui também fica o Siri e o Splash toboáguas com boias e vamos começar com o Suor Lucas e vamos começar com o Suor Lucas Enquanto isso Sessão Eu Me Amo todos os brinquedos quando você sai se você quiser ver a chegada se você quiser ver a chegada da sua família ele tem indicação Siri, Kamikaze, Everest e Splash pessoal, vocês tiram aí algumas imagens já são 13h36 da tarde nós conseguimos ir em aí acredito eu que em 40% do parque o parque não está lotado não está na sua super lotação mas ele está bastante movimentado e a gente conseguiu muitos brinquedos é muito legal é bem organizado o parque tem bastante gente trabalhando para poder agilizar as filas é muita opção de brinquedo nós fomos também no... esse a gente não pôde me mostrar porque é a cápsula a cápsula você não pode nem... até fica a dica, hein? se você for na cápsula não pode relógio não pode brinco não pode colar não pode GoPro não pode capturar as imagens da GoPro na cápsula então essa eu vou ficar devendo e acredito que todo mundo deve estar devendo isso aí certo? agora nós vamos daqui a pouco parar para comer e aí eu vou fazer algumas imagens do restaurante para vocês se vale a pena o preço ou não a gente vai acompanhando aqui certo? vamos lá correu Matheus vamos lá vamos fazer igual no pau e química só na mão e química vai Matheus vai Matheus vai Matheus olha a culpa, olha a culpa, olha a culpa eita, quase que eu saí deu deu no céu deu no céu Matheus tá balançando tá balançando Matheus levanta a mão levanta a mão ooooooo levanta a mão ooooooo 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 tá balançando tá balançando tá balançando tá balançando bebidas 5,50 refrigerante eu vou deixar todos os preços lá no Instagram da Regiane eu vou deixar lá no Instagram, tá? então quem quiser ver os preços para ter uma ideia para se planejar legal eu vou tirar uma foto aqui e vou deixar lá no Instagram mas ó taputino 7,50 pastel peito de peru baguete fria 23 reais então 40 reais você come tranquilo certo? agora vamos para uma atração em família onde nove pessoas podem se divertir juntos o rio selvagem quem já foi no Beto Carreira ou pra Orlando conhece bem essa atração são boias para até nove pessoas que descem por um rio de correnteza rápida com túneis, cachoeiras, luzes e muito som o Rio Bravo é o mesmo procedimento do Rupi Hari você tem uma plataforma giratória e aí as boias vão chegando e a pessoa tem que entrar ali ó e depois sai por lá exatamente igual acho que só muda a fila mesmo nós separamos meninos e meninas aqui no Rio Bravo e aí vão as meninas e uma boia essa é a Regiane, a muda do grupo e dona das saídas de banho mais fashion de 2021 e os meninos e outra boia e vocês vão com quem? com os meninos e você vai com os? com os meninos com os meninos e você vai com os? estamos ganhando estamos ganhando vai todo mundo junto eeeeeee oitanto os meninos ganhados eeeeeee o empate é nosso entendeu? 'll that one um time ande eu oitanto a cogelada vai morrer ALEJÕÕÕÕÕ! ALHEAR ÀLE floor! ALHEAR ÀLE! ALHEAR! 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 teraz vamos ver! Mauro time! Alo, J describes our quickly! De novo não! 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 Cala a porta! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Para ajudar, quem sai do brinquedo ainda tem a oportunidade de jogar água em quem está no brinquedo. Legal não? Voltando um pouco ao início do parque, vamos no Craze, no escorregador flutuante e para fechar mostrar também todos os brinquedos com boia, a privada e os preços praticados no ingresso. Esse toboágua é o Craze. Esse é a chícora maluca, mas eu prefiro chamar de privada. Ah! Valeu! Olha aí! Caralho! 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 é importante também destacar a organização de placas todo lugar tem muitas placas igual aqui ó então além de você ter uma pinha tudo você tem placa e sinalização te informando sobretudo olha que legal aqui ó pra você surfar um pouquinho vamos lá ver mais de perto esta é a pista de surf é uma pista de surf com 200 mil litros de água por hora com velocidade de 80 km por hora 15 desequilíbrio da prancha é levado por uma correnteza até o rio lento pessoal aqui você também tem uma fazendinha que é muito legal tem um boi tem uma ovelhinha que lindo tem muitos animais gente muito legal e o melhor é que essa área vazia ninguém tá nem em zoológico olha que bonito ele é um ganso um ganso negro muito bonito até por sinal tem dois ganchos brancos aqui ó olha que legal você tem um horário de funcionamento que você pode visitar esse viveiro esse viveiro todo tem um horário de funcionamento e este horário é das nove e meia às dez e meia neste horário você vai poder entrar aqui e vai poder passear aqui entre as araras as araras estão presas olha o tanto de tartaruga tartaruga ó aqui tem ó ó ele aqui ó ó o macaquinho que oi 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 é muito muito manchinho e agora essa aqui eu não sei se essa aqui é boazinha então tá gostando de ser mais bravo cuidado he foiado e pera mas olha que legal esse ponto ato esse acaba são �페ua de iguais do vovô melton na filha Cuidado que ele dá cabeçada, tem que ver se ele dá cabeçada. Olha o ovelhinho, ele é bonzinho, olha as ovelhinhas, eu acho que são ovelhinhas, acho que não pode pisar aí dentro. Olha as ovelhinhas, será que pode pisar aí dentro? Não, não pode. Não pode, olha as ovelhinhas. Olha o pavão branco, que bonito. Pessoal, o lendário é onde fica as cápsulas e o Play Kids, que é bem aqui. Essa é a entrada do lendário e pra lá ficam os tobogãs e aqui fica a área das crianças. Pessoal, chegamos ao fim. Belo parque, realmente muito interessante e vale muito a pena a visita. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Até a próxima, fiquem com Deus e vem dronear.